Fala, galera do canal! E aí, tudo bem? Aqui tá falando da Mocana, estamos aqui pra mais uma gameplay dele! Pau World! Vamos pegar todos os paus possíveis, vamos explorar os paus, vamos fazer de tudo com os paus. Beleza? Vamos lá pra gameplay! Bora! Viramos o level 10, vai dar pra gente descobrir... O fogo primitivo, prego, armadilha de urso, meu Deus, arco de três disparos, é isso aqui, né? Forno primitivo, o que a gente precisa pra fazer o bendito forno primitivo? A gente falta um fluido de pau pra fazer as águas termais pros nossos bichinhos, pros nossos paus. E ó, fogo primitivo já tá aqui, eu vou até colocar aqui perto, velho, ó, que ele deve pegar recurso mineral. Verdade, deve ser, né? Vamos ver. O benguelê também é bem bom, né, velho? Ele é um bom pra luta, bom pra base. Muito bom. Esse passarinho aqui não serve pra nada. Escolher a receita. Carvão vegetal ou lingote de metal? Amigos, lingote de metal. Pode vir aqui trabalhar, meu foguentinho. Lingote de metal ninguém pega, tem que ser eu, né? Tá bom. Bem que agora talvez os bichinhos peguem, né? Mas eu vou pegar aqui e deixar ali nos baús. E vou ir atrás de mais um benguelê, porque dos bichos que a gente tem aqui perto, só ele dropa fluido de pau, né? Só ele, amigo, esse líquido viscoso. Ó, gastei minha energia e não vi. Só ele dropa esse líquido viscoso, maravilhoso. Beleza. Beleza. Volta pra cá que eu apertei errado, desculpa. Então. Metal. Minério de metal. Posso fazer mais umas pokebolas. Umas pokebolas não, gente, desculpa. Umas bolas de pau. Dez. Quem vem me ajudar? Tá demorando. Sete bichete paus na base. Sete paus trabalhando. Só a ovelhinha, né, mano? Agora a ovelhinha que era tão boa no começo. Tá achando que ela não tá servindo pra muita coisa não, velho, velho. Porque, sinceramente, ela só tá servindo pra carregar as coisas. Eu acho que eu posso botar outro bicho que carrega e trabalha. Obrigado, penguelê. Quer ver? A função dele aqui é... Ah, ele faz trabalho manual também, né? Tem isso. Por exemplo... É. Vou falar com você aqui. Dos bichos que tão ali parados. Não vai fazer diferença, não. Vamos atrás de um penguelê. Meu Deus. Vamos atrás de um penguelê. E achar pra pegar fluido de pau. Penguelê, penguelê. Achei um aqui. Vai, bicho. Nossa, mas não vale muito a alpaca, não, viu? Quer dizer... Não vale muito a pena essa minha alpaca. Esse pau é lento, irmão. Aí, o bicho some, velho. Aqui. Peguei. 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 Tome. Nossa, errou, velho. Morre. Me dá fluido de pau. Beleza. Fluido de pau, galera. Agora sim, nós temos tudo. Agora sim, nós vamos levar a base pro level 8. Que delícia, hein? Pegamos o fluido de pau. Não vale muito a pena ficar andando na meu pá, que ela é lenta. Quer dizer, não sei se é por causa do level, né? Mas... Parece que ela é lenta. Ai, mas tudo bem, velho. A gente tá descobrindo, tá descobrindo. Vamos fazer aqui as águas termais para os nossos bichinhos. Cadê? Águas termais aqui, ó. Próximo das águas mesmo, né? Pra ficar mais bonitinho, ó. Bem aqui, ó. No limite. Vem trabalhar, meu time, ó. Vou começar com vocês, vocês veem, hein? Não, era pra ser 55 segundos. Ué? Começou e parou, safada. Os dois gatinhos, começou e parou, velho. São muito safados. Como que pode, né, velho? Tá puto porque não sai pra lutar. Só fica em casa trabalhando. Bom, aí eles vão... O que é que vai acontecer? Eles vão vir aqui pra descansar. Quer ver? Provavelmente um gativo aqui vai vir. Ah, na verdade isso vai aumentar o sun deles, né? Quer ver? Eu não sei se eles entram aqui pra aumentar. Ou se já naturalmente já vai pra 100. Porque esse aqui parece que foi pra 100. Tecnologias. Tá. Tá. Ele vai lá? Bom, esse aqui não tá com sun, não sei não. Então, vamos lá fazer o... Subir o level da nossa base. Level 8 agora da base. Cabe mais um bichinho aqui. Então, vamos... Enquanto couber bicho, irmão. Enquanto tiver espaço pra pau, nós vamos botar pau. O que que o pau tá fazendo ali? Nada. Foda-se. Se ele tiver fazendo nada... Se ele tiver fazendo muita coisa... Dependente do que ele tiver fazendo, amigo, nós vamos botar pau pra atorar. Qual vai ser o pau que vai ficar aqui trabalhando? Vou falar que se expobear pode ser outro gatinho. Vamos ver. Esse bicho aqui, nada. Ó, dos que a gente tem... A gente só não tem elétrico, né? Pra te falar a verdade. Mas... Mas a gente não tá precisando. O que que rolou aí? Esse... Esse alce, ele é meio sem jeito, né? Não sei se você reparou. Ele simplesmente atropelou as galinhas porque ele foi correr pra trabalhar. As galinhas acharam ruim com ele e todo mundo matou as galinhas. É isso. Cara, eu acho que não tem necessidade. Eu vou falar pra você. Se eu tivesse outro gatinho aqui, eu botava o gatinho, tá? Mas eu acho... Que eu vou botar outro lambol mesmo. Por enquanto é outro lambol, porque... Necessidade mesmo assim, não. Pelo menos eu vou ficar coletando recursos. Pingote de metal. E beleza. Nosso próximo coisa é fábricas. Olha, agora a gente vai crescer então, hein? Fábricas? Tu fabricas? Preda. Tem que fazer fábricas e produção de remédio medieval. Que bosta é essa, amigo? Vamos ver tecnologia. Fábrica tá no próximo level 11. Produção tá no level 12. Cara, por enquanto tá... Seguidinho, né? Agora sim, mano. Vou explorar, velho. Vamos conhecer novos paus, vai. Peraí, eu tenho bola suficiente pra isso? Ai, que flecha. Pronto, finalmente consegui sair... Passar desse lugar aqui, ó. Vamos dar uma explorada. Ó, tem uma torre ali, hein? Tem uma torre. Aí vai chegar aqui e não vai ter nada demais, né? Vai ser só um caminho que eu podia ter passado por outro caminho. Fox Parks. Madeira. Gatinhos. É. Então aqui. A torre tá longe, hein? Aqui também é um bom lugar de base, hein? Tá, tá. Cara, ele é muito... Opa, opa, opa. O que que lá? Tanzi, Tanzi? O que que é aquilo? O que será que é esse Tanzi? Opa, ali um ovinho, ó. Aquele ovinho deve ser de Tanzi, mano. Nossa, velho. Esse é Pokémon, tá? Esse aí é Pokémon na cara. Na cara que é, velho. Olha aqui que lugarzinho bom, mano. Ali, ó. Outro Tanzi. Esse ovo aqui é de Tanzi, certamente. Ele é verdinho, pô. Ovo verdejante. Agora, eu vou caçar a briga com esses Tanzi ali. Tem um monte, ó. Tem dois ali, já. Toma meu bicho de fuego. Vou até fazer uma coisa aqui que eu tô com muita flecha no inventário, né? E aí, Tanzi? Você é bonitinho? Se eu te der uma... Não. Sentiu uma ameaça, né? Vai. Vai matar de primeira, quer ver? Nossa, ainda bem que a bola perdeu nele antes. Vou matar esse aqui, porque ele já vai ser pego, né? Já. O que ele dropou? Tanzi. Dizem que antigamente usavam galhos e objetos seminários como arma. Conforme foram selecionados com os humanos, abandonaram os costumes. Afinal, descobrindo que as armas de fogo são mais eficientes. Tá, deixa eu ver qual que é a dele aqui, velho. Beleza. Ele com certeza tem trabalhos manuais. Plantio, trabalho manual, cortar árvore, transporte e coleta. Beleza. Já é melhor do que o... A ovelhinha, né? Olha lá, ó. Passou um bichinho ali diferente, hein? Alma de pau pequena. Nossa, tadinha, velho. O que tem a ver o tamanho do pau? Ah, o ovo pode sair disso aqui também, ó. Lymphmonkey. Pega! Vai matar não. Meu bicho tá com dó dele. Meu bicho não quer atacar, meu Fox Parks. Será que é porque ele atingiu o level... Passou do level 10 já? Hum... Tá difícil. Gastando o flash com o bicho pequeno, velho. Tá. Deixa eu só fazer isso aqui. Ah, beleza. Você vai ficar aí mesmo, filho da puta? Olha onde é que ele foi, velho. Isso tudo porque meu bicho não quer atacar ele. De cima, irmão. Nas costas, tem que ser 100%. Tem que ser 100%. Foi. Lymphmonkey. Tem um interacto equivalente ao de uma criança de entre 5 e 7 anos. Embora siga com bons companheiros, existe um bom número de registrados e espécies que mataram seu dono depois de terem aprendido a usar suas armas. Beleza, amigo? Beleza. 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 Vamos ver qual que é a dele. Já gostei do macaquinho. Já vai pra base. Vamos ver qual que é o Lymphmonkey aqui, ó. Plantio, trabalho manual. Hum, manipulação, hein? A gente não tinha manipulação antes. Esses dois vão pra base, tá? Esses dois vão pra base. Vão substituir alguém inútil lá. Provavelmente as ovelhinhas, né? Que agora elas já são inúteis, tadinhas. As ovelhinhas deviam ter que criar uma base nova. Só pra botar as ovelhas pra elas mesmas coletarem lã. Tá, eu preciso agora de um novo TP, mano. Torre, entrada, torre dos caçadores. Chilet. Esse Chilet aqui eu acho que eu consigo pegar. Level 11. Aqui, ó. Esta torre. Aqui, tem um bichão lá em cima? Não, é tudo cativo. É tudo gatinho. Peguei umas esferinhas. Torre dos caçadores clandestinos. Só que nós não vamos enfrentar eles agora. Nós vamos fazer o TP pra base. Botar o ovo pra chocar. E trocar os pau que tá trabalhando, né? Por exemplo, eu falei que o Leaf Moon que é muito bom. Nossa, pior que ele deve ser bom de batalha também, né? Cadê que eu quero o outro? Tanzi. Tanzi. Agora a gente não tem mais... Ovelhinhas, né? Vamos botar o ovo aqui, então. Preciso de mais calor, olha isso. Deixa eu botar a minha tocha aqui do lado. Será que vai dar? Tocha. Não deu. Vamos fazer, então... Outra fogueira. Ainda não deu, mas tudo bem. Bom, eu tava perto de dois tanzis, né? Dois desses macaquinhos verdes aqui. Pode ser que seja o filhote deles, né? Pode ser! Vamos esperar. A hora que chocar, eu mostro. Cinco minutinhos. Cinco minutinhos. Galera, vamos ser atacados pelos caçadores clandestinos. Meu Deus. Mas aí eu sei que tem esse sino aqui, ó. Que acorda todos os bichos, tá? Eu vou evitar. Vou esperar os caçadores chegarem aqui. Porque eles estão meio longe. Acho que eles estão tretando com os bichos que estão lá embaixo, pra te falar a verdade. Porque tem mó tempão que tá vindo. E ainda não chegou aqui. Eu sei que eu posso soar esse sino aqui. Olhem. Soar esse sino. Para preparar para atacar inimigos. Deixa eu ver isso, véi. Estão muito longe. Impressionante. Mano, esses bobeis estão atacando o mamute. Olha lá onde é a questão, véi. Eles não vão chegar aqui, não. Mano, tá muito zoado, véi. Eles estão a cento e tantos metros. Foi isso que aconteceu. Certeza. Eles tretaram com o mamute, irmão. Tretaram com o mamute e se ferraram. Simplesmente. Veja no que deu. Tretaram com o mamute e veja no que deu. É isso. Nem precisei mudar, não. Ok. Tá todo mundo dormindinho ali, descansandinho. E ó. Vamos ver quanto tempo falta. Dois minutinhos ainda. Vocês viram que nem passou muito tempo, não. Então vamos ver de que é esse ovinho verdejante. Vamos abri-lo aqui, né. Cadê? Apertei errado. Aqui. Segurar para incubar. Cinamoth. Meu Deus, é outro bicho. Meu Deus, é outro bicho. É outro bicho. É outro bicho. Palpedia. Vamos ver Palpedia. Eu achei que era dos macaquinhos Tanzi. Não é, velho. Não é, não é, não é. Qual que é o número do Cinamoth? Cinamoth. 41 de grama também. Só mexe com plantio e manipulação. Ele dropa mel, semente de alface, semente de trigo. Hum. Hum. Que coisa boa, hein. Deixa eu pegar ele aqui para a gente ver. Vou jogar ele no nosso time aqui. Uma bela brabuletas. Cinamoth level 1. Beleza, eu vou deixar ela ali, né, velho. Se bem que a gente já viu que andar de alpaca não está valendo a pena. Então nós vamos voltar com o nosso querido Ei-Tier-Deer no lugar dela. E aí a gente precisa upar. O que que eu vou fazer? Hum... Vamos nos equipar, então. Para no próximo vídeo a gente fazer esse ataque aí. Vai ser uma boa, hein. E chega de pau por hoje também, né, galera. Nós vamos encerrando o vídeo por aqui e a gente volta no próximo. Beleza? Então é isso. Aquele abraço. Valeu. Falou. Fui.